E antes de começar esse vídeo, meu querido, eu tenho um favorzaço pra te pedir. Tem um link no topo da descrição aí, que foi gravado em 8 horas, dias de edição, e ficou muito animal. Então clica aí no link no topo da descrição, assiste lá, manda um comentário maneiro, tipo Ah, o Patife tá todo bonitão aí, todo delícia, você é lindo, vem por você, é nóis. Mano, vai me dar uma força muito grande. É um link rapidinho, é 20 segundos, clica aí, garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender, morou? E agora vamos pro vídeo, mas você assistiu, né? Você tá esperando assistir? Vai lá, assiste lá, vou te dar 20 segundos, não sei pra assistir. Mentira, não vou não. Pausa, clica, assiste aí, e agora vamos pro vídeo, é nóis. Olha aí, jovens, quem diria estamos de volta. Que tesão, finalmente, cara. Mano, achei muito foda. Tiozinho tá lá, bebendo aquela brecha, olhando a paisagem, com seu bubble head, e pô. Três dias depois, ou seja, a parada avançou. Hospital, caos, três dias depois caiu, olha, aí a gente já começa a ter sinais da infecção, olha que merda. Olha esse pé que nojo, olha o estado maluco. Ajuda o maluco que tá doente. Sete dias depois. E aí, olha o estado que tá essa merda causada pela queda do meteoro, não é mesmo? É. Termite bonitão, né, mané? Então, é o seguinte. Estamos jogando eu, The Cowboy Kid e o Cris. O Cowboy Kid tem um ping alto, não tem um problema. Olá, amigos, que tal? Vamos ganhar de zumbizitos. Imagina que ele é argentino. Certamente que sim. Vamos lá, foco, hein? Tem um dock? Não. Eita porra, o Cris já começou mandando bala ali no zumbizito. Olha aqui, olha. Sai, Leandro. Toma, la boquita. Ali tem outro. Olha, opa. Olha o Lion. Lion é OP demais, velho. Olha isso, tio. Morre, fodido. Caralho, 40 balas. Tem que colocar alguma coisa ali. Vambora. Ah, tá. Olha, esse aqui é só aqui que tem que colocar? Eu acho que sim. Ah, agora, olha. Pera aí, olha. Aí eu vou usar minha skill. Olha que legal, olha. 3, 2, 1. Aí vai... Que isso, moleque? A gente tá com um russão aqui, tio. Full roleplay. Full roleplay aqui, o russo. Deve estar a Tatiana que tá falando russo, tio. Vambora. Segura, cuzão. Dá pra mandar mais um. Vamos mandar mais... Ih, tá recarregando essa buceta ainda. Vambora. Esse aqui ia ser difícil, mas tá tranquilo. Opa! E você veio de um ponto que eu não esperava, hein, amigão? Morre todo mundo. Vai, mais um, mais um, mais um. Depois eu recupero essa parada aqui. Ai, ai, ai. Então, imagina essa skill aqui no PVP, né, queridos? No multiplayer normal. É triste, amiga. É triste. É triste demais, mas tudo bem. Opa, passou ali. Ô, amigão! Dá pra dar dano, né, nos fudidos. Matar eles na base do excesso de tiros. Mas o ideal mesmo é você, né, matar com um xilita na boca. Ai, ai, essa mina é foda, mané. Essa mina, ela fica teleportando. Cadê? Ai, ela me prendeu. Não, socorro! Ela é muito chata, mané. Como assim? Sai daqui, fudido. Caralho, tá a Chanka. Você tem essa porra dessa arma aí pra quê, Felipe? Você tem essa porra na boca? Meu amigo! Ela fica teleportando e ela prende a gente naqueles espinhos, velho. A gente tem que dar um nome pra essas paradas, mano. A Ubi vai dar o nome dela, mas a gente tem que dar o nome... Ai, ai! Me derrubou. Vamos dar o nome? A espinhuda. Vamos dando nomes, velho. Tem uns vagabundo, né? Tem uns zumbis vagabundo aí que é suave. Eita, nois! Eita, eu tô muito machucado. A gente tá sem dock. Pô, ser jogado com dock, mano. A dock é bonzão nessa parada aqui. Eita, pô, esse maluco aqui é embaçado. Você vê ele já dando hitzão nos caras? Tá, agora tem que limpar os inimigos. Beleza, a gente conseguiu construir a missão. Será que podia... Aquele ali é tipo um magão que tem, tá ligado? O maluco se é esses filhos da puta e solta mais uma tumba, mané. Ele é chato demais. Se aproximar dele, ele te dá aquele hitzão. Ele é dead. Demorou. Vamos reabastecer os bang aqui. Aqui é pros reforços. Eu devia ter pego essa porra desde o começo pra fechar as parede. A gente vai repor a munição aqui. É da hora, porque quando tu tá com o melee... Tu dá o melee nas costas, né? Ai, garoto. É! Quando tu dá o melee nas costas de um inimigo... Eu não sei se é com a pistola na mão só... Ou se funciona com... Localiza um ponto fraco. Ai, a gente precisa localizar mais pontos pra derrubar a estrutura, né, velho? Ah, isso aqui repõe os guedes, é importante, né? Ah, maluquinho, meteu o silence. Não meteu o silence, vai. Então, vambora. Ai, tem que acertar os tiros, né, campeão? Me... Me... Porra. Precisa localizar os pontos fracos da estrutura pra derrubar o prédio. Acho que é lá em cima. Opa, localizou, localizou. Localizou, localizou. Vem cá. Ai, vai, 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 vai. Ai, saquei. Eita porra. Ah, tomei, mané. Vem pra caralho ali. Aí, demore pra caralho também. Já colocou? Não, não, não. Tá, belidera armou aqui. Eu não sei se dá pra pular aqui por trás. Eu vou me curar, porque o bagulho vai ficar louco. Puxa minha metralhadora. Vamos já armar uma trap aqui, ó. Bichinho entrou, vai tomar. Ah, mas eu preciso armar uma trap, né, cachorro? Vambora. Deixa eu armar uma trap mais distante aqui também. Não consegue, né? Pode ir pra ir em qualquer lugar, meu Deus do céu. Arma essa porra. Pelo amor de Deus. Corre, pode ir. Meu Deus do céu. Carreguei, vambora, filho. Deixa aqui, ó. Tá batendo ali no bagulho, tio. Sai daqui. O da hora é que o melee, ele acelera o seu tempo de reload, tá ligado? Se você tá sem munição e dá um melee, o seu reload... Acerta, né, no zumbi, o seu reload é mais rápido. Olha aí minha trap, rapaz. Que respeita. Vai, vem cá. Mandar, mandar, mandar o robozinho. Vai, 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 vai. Pra gente ter uma noção. Opa, aí daí não me surpreendeu, hein, fera. Você também não, rapaz. Aí também... Aí você me surpreendeu. Porque eu não vi essa portinha aqui, não. Sai de mim. Ih, começou as macumbas, hein, mané. Começou as macumbas porque tá vindo a... Ih, sai daqui. A barra branca ao redor de proteger ali. Ai, ai. Ai, ai. Ah, mano, essa mina é muito chata. Não sei se é boludo, não sei se é bucha, essa porra. Sai daqui. Olha, ele recarrega um pouquinho mais rápido. Ele tirou uma etapa do reload. Explodiu, explodiu. Deu bom, deu bom, porra. Deu bom. Ai, ai, ai. Tamo na Disney, hein, campeão. Campeão, vida. Cris, vem e cura. Valeu. Olha, essa mina é muito chata, mané. Tem que ficar se movimentando pra ela não poder teleportar, mané. Pra ela não poder tirar aqueles espinhos que prende você no chão lá. Vem, vem, vem. O que? Boa. Nice, piru. Fechei uma portinha. 30 segundos de extracção. Preciso de cura, mané. Tirei curar a minha vida. Ó, o Jäger se ferrou. Ele ia vir resgatar a gente. Jäger rodou, Jäger rodou. Você rilada, mané. Silence, para! Chatinho. Silenciado. Vai, silêncio agora. Não, 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 não. Não silenciado, não silenciado. Aí, ó, fudido do caralho. Pior que, ó, agora tem que matar isso, fudido. É nas costas, nas costas do ponto fraco, hein. Aí, fodeu. Aí já tô com... Sem vida. Puxa, puxa de vida. Socorro! Puxa, pegamos um boludito mirim. Minecraft tinto. Ali, ó, tem que pegar só nas costas, velho. É nas costas do grandão. Meu amigo! Aí apanhou o que sabe, hein. O bicho vindo, amor. Sai daqui, patata. Corre, Chris! Tomou. Noma, tomou uma porrada, hein. Ih, que o bicho tá em cima. Eita! Caralho, é muito apanho. Apanhou o que pôde aí, hein. Ai, ai, ajuda-lo, ajuda-lo, ajuda-lo. Eu tenho, eu tenho. Então, o boludito do Minecraft aí vai ser embaçado, mano. Ah, ele vai dar o boost ou não, beleza. Vai, eu tenho que sair. Nas costas, atira! Porra, o boludo não atira, mané. Burrice. Atira, imbecil. Tira, imbecil! Sai da frente, satanã! Ai, ai. Deu bom, deu bom. Fica no carro, gira o carro. Ah! Ah, aí eu rodei. Aí apanhei o que sei. Socorro! Socorrito! Boludito! A gente não vai conseguir não, mané. Eu tava jogando com dois caras bons pra caralho. Um puta trampo aqui. Imagina com um boludito aí. Atira nas costas do bicho, infeliz. Ah, morreu. Quem tá fazendo isso? Bom, a gente tá indo até o Yeager, né. Ai, ai, o bruxão. O bruxão é embaçado, moleque. O curro. O what you say. Ele tem os gadgets, é a parada que eu uso. É que assim, o bom do bruxão é que ele não rende muita vida, mas ele só é chato. Porque, tipo, ele tem umas paradas... Ah, ele vai uma flashbang, é isso mesmo? O bom dos brother aí. Ah, suavíssimo, brother. Ah, suavão, mano. Fechamos aqui, ó. Aqui, já vai pegar os suplais. Eu tô usando um pouco o meu equipamento. Boa, boa. Quer silencio? A gente faz silencio, eu vou daqui, pô. Mas aí, o bicho explode, mané. Como é que tu quer silencio e fica com os bichos que explode, pô? Aí já trolou, gente. Aí já trolou demais. Aí, ó, o Buddy fazendo silencio. Aí, o Buddy lá, que o zumbi me vê. Aí, aí, eu tirei o que sei, hein. Sai corriendo aí, mano. Jäger, ele está morto. Oh, não, Jäger, tu é só mortito, Jägerito. Jäger. O moleque quer fazer RP, mané, é mó lesadão. Esse aí é foda. Doro quando eu não consigo colocar a porra da Claymore, mané. Porque eu tô emocionado. Oh, louco. Aí, aí, trolou. Será que ele caiu do teto? Sim. Para. Ah, aí, aí eu trolei. Aí, trolei. O chão é embaçado demais, velho. Ah, ajuda. Vai morrer arrombado. Vai morrer arrombado. Ah, errou. Boa. Uh. Dá um alívio no coração, ganha uma derrota. Deixa eu. Demorou. O Macumba, o Macumba, ele é embaçado.